Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre os graves problemas detectados no novo submarino indiano da classe Scorpene, o mesmo tipo de submarino que a marinha do Brasil está construindo. Quais são esses problemas e eles podem afetar também os nossos submarinos? A MWF tem uma ferramenta online que permite montar painéis e cases customizados para produtos e projetos eletrônicos em um formato altamente versátil, em diversas cores, com compra online e rápida entrega. Experimente as incríveis possibilidades. O número do WhatsApp de contato e os links para o Instagram e ferramentas de projetos de cases e painéis estão aqui na descrição. A Índia é um vasto país, estrategicamente muito bem posicionado no Oceano Índico, mas a sua posição privilegiada também coloca aquele país numa situação complicada, com o risco potencial de ser atacado por mar praticamente a partir de qualquer lado. Essa situação, agravada pela crise com o Paquistão e com a China, tem levado a Índia a investir muito na sua defesa, o que inclui obviamente a sua marinha. O processo de ampliação e modernização da marinha indiana decorre há quase 30 anos, resultando hoje numa força composta por cerca de 140 navios de guerra, quase 250 aviões e 70 mil militares, o que a coloca no top 10 das maiores e mais bem preparadas marinhas do mundo. O destaque da sua frota vai para o seu porta-aviões, o INS Vikramaditya, com os indianos contando também com o navio DOCA de assalto anfíbio, 8 navios de desembarque de carros de combate, 11 destroyers, 13 fragatas, 22 corvetas e dezenas de navios de patrulha e de apoio logístico. Os submarinos não foram esquecidos, com a Índia operando o INS Ariant, um submarino de propulsão nuclear armado com mísseis balísticos nucleares de longo alcance, um projeto 100% local. Os indianos operam também o INS Chakra, um submarino nuclear da classe Akula que foi alugado da Rússia. Entre o final dos anos 90 e o início do século 21, a Índia iniciou um ambicioso programa para a construção de 24 submarinos, o chamado Projeto 75, que os levou, em 2005, a assinarem um contrato de parceria com os franceses da DCNS, atual Naval Group. De acordo com essa parceria, 6 submarinos da classe Scorpene seriam construídos nos estaleiros da Mazagon, em Mumbai, o que incluiria também a completa transferência de tecnologia. O programa começou com um grande atraso, com o primeiro submarino, o Calvary, sendo comissionado em 2017, 5 anos após o previsto. O segundo, o Kandere, começou seus testes no mar em 2017 e o seu comissionamento estava previsto para decorrer em 2019. No entanto, recentemente, em junho de 2019, a Marinha Indiana devolveu o submarino para o estaleiro, recusando comissioná-lo, alegando graves problemas de construção, com o maior deles sendo justamente o ruído excessivo gerado pelo motor e pelas hélices. De acordo com a Marinha Indiana, o Kandere emite mais ruído do que o aceitável, o que, como podem bem imaginar, pode ser catastrófico para um submarino. O relatório aponta ainda outros 35 defeitos considerados graves, com alguns assinalados como potencialmente fatais. E por conta disso, o Kandere irá voltar para o estaleiro, onde deverá permanecer por pelo menos 6 meses, reiniciando testes no mar em 2020, o que irá atrasar o seu comissionamento na Marinha Indiana em pelo menos mais um ano. Mas esses problemas detectados no Kandere podem afetar os submarinos da classe Riachuelo que estão sendo construídos pela nossa marinha? Apesar dos submarinos indianos da classe Calvary e os submarinos brasileiros da classe Riachuelo pertencerem à mesma classe base, a Scorpene, as diferenças são muitas, com a embarcação brasileira sendo consideravelmente maior e mais pesada, deslocando em submersão 2.200 toneladas contra as 1.800 do indiano. Isso se deve a um espaço maior no submarino brasileiro reservado para o transporte de mais combustível e mantimentos, para uma maior autonomia em missões de patrulha em alto mar. Além disso, tudo indica que os problemas detectados no Kandere são específicos dessa embarcação, já que o primeiro da classe, o Calvary, não apresenta essas falhas. Isso mostra que, aparentemente, esses problemas não são do projeto em si, mas sim de alguma falha no processo de construção no estaleiro. Mas também mostram que construir submarinos não é uma tarefa simples do tipo linha de montagem, o que serve de alerta para os estaleiros da nossa marinha. Se você quer apoiar e participar diretamente no projeto do Hoje no Mundo Militar, entre para o exclusivo clube de membros do canal, onde terá acesso a lives e ao grupo oficial do WhatsApp. Para entrar, basta clicar no botão Seja Membro. Seja Membro. Seja Membro.